A partir da 5ª, vai ser prometido o lado de ação, o lado de ação, o torneio, se esforço e se não tira se pensar, então, Pedro, presta a se perder, presta a fazer o gol, o resultado do próximo, hoje eu vou fazer o objetivo da Zé Lá, o Tirel, seu lugar também, a Raquel já voltou, se derrubou, então, o dia de ação, 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 o